...com você em mais uma edição do nosso programa Vanguarda Notícias. Esse programa que tem a produção e apresentação de Barbosa Filho e que conta com a participação dos nossos repórteres de Caridade, Alvo Irene Cavalcante, da cidade de Canibé, da participação de Nilton Araújo e Paulo Nunes. Vanguarda M 1370, direção de Bruno Pessoa, diretor de programação, Henio Marcos. Hoje é sexta-feira, sexta-feira, 15 de abril de 2011. Estamos chegando e vamos ficar com você a partir de agora até as 13 horas e 30 minutos. E dentro do nosso programa nós vamos destacar em Caridade, tiroteio e morte no posto e também na churrascaria. Isso foi na noite de ontem. Polícia Rodoviária Federal vai cerco e prende todos os acusados deste ladrocínio ocorrido na noite de ontem aqui na cidade de Caridade. Cidade inteira mobilizada, querendo justiça, querendo mais policiamento nas ruas de nossa cidade. Daqui a pouquinho vamos entrevistar o pai da vítima, no caso Nambi. Ele vem ao vivo aqui ao nosso programa porque ele mesmo acompanhou de perto a polícia militar, a polícia robalviária e ficou frente a frente com os assassinos do seu filho. O corpo será sepultado hoje à tarde no distrito de São Domingos, onde reside a maior parte dos seus familiares. E ainda, vamos destacar, roubo a comércio é registrado no município de Caridade. Informações extra-oficiais. Dão conta de que Felipe Cascão trocou tapas hoje pela manhã com um agricultor no pé do serrote. Ele continua aterrorizando a população caridadece. Precisamos acabar com tudo isso. E mais, você vai acompanhar a entrevista com o coronel, que esteve ontem pessoalmente aqui na cidade de Caridade, uma entrevista com o prefeito de Caridade e também com algumas pessoas da nossa cidade falando sobre esta onda de violência em nosso município. Estes e outros assuntos você vai poder conferir agora dentro do nosso programa. Agora, 12 horas mais 10 minutos, é uma informação por conta de Farmácia Santa Cecília. Recei comprar medicamentos? Opção certa é Farmácia Santa Cecília. Cuidando o melhor de você. Aqui, verificamos a sua pressão arterial. Temos desconto especial que o cliente de Farmácia Santa Cecília já conhece. Venha você também fazer parte da nossa clientela. Para receber o seu medicamento em casa, você liga 3343 1784. Medicamento chega na hora. Farmácia Santa Cecília. Três opções para melhor lhe atender em Caridade. Farmácia Santa Cecília fica na rua Joana Pintecu, número 41. O telefone é o 3324 1341. Ligue e peça o seu medicamento. Agora, 12 horas, 13 minutos. Nilton Araújo esquenta a questão da solicitação de pessoas pedindo segurança no município de Caridade. Aí, em Caridade, Nilton, quais são as últimas informações? Todos os envolvidos no município de ontem aqui em Caridade já estão presos. Informação do próprio Nambi, que acabou de falar aqui com a nossa reportagem. Boa tarde, Nilton. Boa tarde para vocês. Agora, hoje, está aí em Caridade. Estão trazendo as informações policiais do plantão, né? Do 24 horas. O que nos levou foi exatamente essa ocorrência. É onde daqui a pouquinho você vai trazer maiores detalhes. O que aconteceu, então, na noite de ontem, inicialmente, esse matrocínio na churrascaria Bela Vista, onde os alemães mataram o rei do Nuno Vila Rocha, de 23 anos. O rei do Nuno também abala o jovem de João Gonçalhães, de 59 anos, que foi atingido na clavícula. O abdômen também do Tóris, e também a informação é de que eles teriam também atirado contra o abdômen e a planta lenta, um tiro no dedo. Então, aí, que essa movimentação, policiais civis, policiais limitares, policiais rodoviários, federais, fizeram exatamente esse trabalho. Que imediato já localizaram um dos acusados, que seria exatamente o motorista, onde foi preso exatamente esse que estava dando apoio, que seria o Carlos Alberto Garcino Rizimero, que é de Fortaleza. E também, posteriormente, já lá na Arboríza, a próxima Arboríza, houve troca de tios, acabou a turmícia, e só um atingiu, saiu, foi isso, foi atingido, né, de outros, foi atingido, na parte de tios, na parte de tios, já está aqui em 90, conseguindo, foi atingido em Acabal, hoje, o privador da turmícia, se viu exatamente em Fortaleza, a sala de turma não estoura, e na mata, exatamente, com o objetivo de prender o restante da Cagulha, e as informações já chegam, já confirmaram, e que realmente o restante do grupo já foi preso, e já se encontra em Fortaleza. É tudo o resumo, em geral, exatamente o que aconteceu ontem, exatamente em claridade. Ô, Nilton, é o seguinte, eu falei agora mesmo com o Nambi, e a informação que nós temos é de que está vindo agora aqui para o nosso município, esse pessoal está vindo aqui para a Caridade, para fazer os procedimentos, o Nambi me confirmou que os cinco, todos presos, e com certeza o procedimento será feito aqui na nossa região, e o Nambi vem daqui a pouquinho, ao vivo, aqui no nosso programa, para contar todos os detalhes da operação que foi montada para prender estes mediantes que praticaram este homicídio, e furtaram alguns celulares e dinheiro do posto de gasolina, e também da churrascaria. E a informação que se tem é que os telefones, o dinheiro, foi recuperado em alguma parte, e que eles, daqui a pouco, vêm aqui para o município de Caridade. Estamos aguardando, então, somente essa movimentação, está certo, ô Nilton? É, exatamente, João Amor, e de parabéns a toda a polícia, a polícia civil, a polícia militar, próprio, o próprio da polícia também, que esteja, também, nessa diligência, a polícia da polícia federal, que em tempo recorde, de uma resposta positiva, não só a essa polícia, mas também a aproximação, em relação ao combate à criminalidade, quer dizer, por fato de ser exatamente a polícia, realmente iria descobrir quem seria o especial do ministro da polícia, mas, pela ação rápida dos policiais, realmente culminou com a opinião de todos, e, infelizmente, vem aí essa morte, né, para o filho do Dambi, mas que, na verdade, em tempo real acondi, foi dado uma resposta que retinou a sociedade, a população do município de Calidade. Em relação às outras informações, até porque, como você já disse, as mais informações do caso, aconteceu a polícia, e o golpe do baludo, aqui em Calindé. Foi vítima a senhora, eu estou na Avenida García, eu vou de 50 mil anos, eu vou de 50 mil anos,